Oi pessoal, mais uma perguntinha aqui para o nosso canal interativo. Quem pergunta hoje é a Camila. Ela pergunta, existe alguma maneira de se aumentar a produtividade no meu setor sem que eu tenha que gastar dinheiro? Eu não tenho tempo para fazer curso e a empresa também não vai me apoiar nesse sentido. O que eu posso fazer para melhorar as minhas habilidades e produtividade nesse caso? Camila, é claro que é possível a gente melhorar sem gastar dinheiro, realmente não precisa. O que você só precisa fazer é enxergar as oportunidades. Então observe a sua empresa, quais são os departamentos que tem, quais são os cargos que ela oferece. Imagina lá na frente ou imagina você em outro setor ou num outro cargo, no mesmo setor até que você e veja quais são as habilidades que essa pessoa tem e que você ainda não desenvolveu. Você pode melhorar a comunicação, você pode melhorar a iniciativa. Gente, iniciativa é muito simples e pouca gente faz. Iniciativa, o conceito de iniciativa simplesmente é você levantar do seu lugar e fazer alguma coisa que você sabe que tem que ser feito. Então não espera ninguém te pedir, vai lá e pergunta, ofereça ajuda. Você pode melhorar planejamento, você pode melhorar trabalho em equipe, você tem várias formas de melhorar o seu desempenho. Escreva tudo aquilo que você vislumbra lá na frente, faz aí um planejamento e aí coloca isso na tua agenda. Por exemplo, vamos pegar o conceito iniciativa. Então veja lá, quantas ações você faz no dia que você consegue enxergar no seu comportamento que você está tendo um comportamento de iniciativa. Por exemplo, veja quantas vezes você teve iniciativa. Quantas vezes, por exemplo, você ofereceu ajuda. Quantas vezes você levantou da sua cadeira para fazer alguma outra coisa. Então isso é iniciativa. Você pode melhorar, por exemplo, comunicação. Então você vai escrever lá e vai contar quantos comportamentos você fez para melhorar a sua comunicação. Então quantas vezes você teve ideias e deu essa ideia na reunião, por exemplo. Quantas vezes você foi conversar com os seus clientes. De que forma você está melhorando essa sua habilidade. Dessa forma você vai colocando metas para você mesma e você vai observando cada comportamento de uma forma separada. E aí você vai ver que você vai melhorando o seu desempenho com o tempo. Isso é uma coisa que você tem que se fazer sempre, viu Camila? Todos os dias, tá legal? Boa sorte para você. E aí meus queridos que nos acompanham todas as vezes aqui no nosso canal interativo. Manda sua perguntinha aí, clica aí no link. Deixa sua pergunta, deixa um like se você gostou. Se você tem amigos, compartilha essa notícia. E deixa também seus comentários para a gente melhorar o nosso trabalho aqui, tá legal? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.